Deus é poderoso, para fazer infinitamente mais, não há limite para Deus agir na sua vida Basta uma palavra dele e as coisas mudam completamente O impossível vai acontecer, hoje Deus está dizendo novamente, o impossível vai acontecer na sua vida Se você desenvolver um coração puro, for uma pessoa sincera, pessoas sinceras são poderosas Diga comigo, pessoas sinceras são poderosas Seja lá o que for, seja um chefe problemático, seja uma acusação, uma perseguição Seja um sentimento, seja um medo de alguma coisa Seja um passado, uma dívida, problema judicial, eu não sei Deus está dizendo a você, em frente, que eu vou te dar vida Mas na vida daquele em que Jesus está, na festa em que Jesus está, o melhor vinho sempre vem no final Amém! 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 Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa Amém! 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 Quem põe a fé? Prepare o seu coração Prepare a sua fé Dia 25 de janeiro Início do propósito de fé Meus projetos de conquista para 2015 Ano de Deus, torná-lo grande e forte O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé com a Santa Ceia do Senhor Entre em 2015 determinado a projetar e lutar pelos seus sonhos Venha conquistar, viver seus sonhos e ter seus desejos materializados Envolva-se com o seu projeto, semeie sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma Deus pode tudo, se perseverar, você chegará onde nem sequer imaginou Traga à existência aquilo que não existe, tudo é possível ao que crê 2015, Ano de Deus, torná-lo grande e forte Feliz 2015 A mão no coração, vamos falar com Jesus agora Ó Deus querido e santo Que alegria nós temos, eu estou grata demais Meu coração bate tão forte, meu Deus Com uma grande emoção Por estar aqui, por ver as coisas do Senhor Por ouvir as coisas grandes e firmes que o Senhor fez por nós Por termos vivido um ano tão incrível Outro dia nós estávamos entrando neste ano Ele passou tão rápido e nós estamos aqui Ó Deus de Israel O que dizer? Obrigada meu Deus, obrigada Este é o último dia do ano E nós estamos na tua casa invocando o teu nome Cada um está fazendo uma coisa, mas nós estamos te cultuando Nós viemos cultuar o teu nome Glorificar o teu nome, agradecer o Senhor Pelo bom ano Pelas boas coisas que fez por nós Que está fazendo e vai continuar fazendo Eu te louvo Jesus, muito obrigada Esta é a vigília do ano novo Não é a vigília, meu Deus, do novo ano É a vigília, meu Deus, que nós passamos Saímos do velho e entramos no novo Com tantas boas expectativas Tantos sonhos Tantos objetivos e desejos e projetos Já estabelecidos, meu Pai Com essa promessa fora de série Que o Senhor nos deu para o ano novo E da mesma maneira que o Senhor cumpriu na vida dos perseverantes Neste ano de 2014, meu Pai Na vida de todas as pessoas que creram e se lançaram nessa fé Eu não tenho dúvida que a mesma coisa vai acontecer Nesse ano que está aí algumas horinhas para chegar, Senhor Um ano novinho Cheio de boas expectativas, meu Deus Nós temos as melhores para esse novo ano Ó Deus, muito obrigada O Senhor é um Deus maravilhoso Eu te glorifico porque aqui estamos E nos reunimos para te adorar Glorificar o seu nome Dizer que só o Senhor é Deus E não há Deus como o Senhor Perdoa as nossas falhas Perdoa os nossos erros Perdoa as nossas fraquezas Perdoa, meu Deus Tudo que falamos, pensamos, fizemos Que entristeceu o teu Espírito Santo Nos perdoa Não podemos admitir que alguma situação Nos separe do Senhor, meu Deus Nós queremos uma reunião poderosa E sair deste ano com a nossa cabeça erguida Cheios do Espírito E entrar no ano novo Dominados por Ele, meu Pai Então, assuma o controle deste trabalho Que seja uma reunião Extremamente edificante, meu Deus E que todos saiam renovados Abençoados, meu Deus Cheios de poder Assuma o controle dela E que todos saiam, meu Deus Abençoado Eu quebro todas as forças do mal Eu amarro todas as potestades do inferno Em nome de Jesus Eu quebro todas as forças do inferno Contra nós E todas as atuações malignas No mundo espiritual contra nós Eu amarro agora Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus O teu sangue tem poder sobre nós O teu sangue nos garante a vitória No teu sangue nos purifica de todo o mal Há poder no sangue de Jesus O teu sangue tem poder sobre nós Sobre todos os templos do Ministério Mudança de Vida Sobre cada vida Meu Deus Que foi buscar Estava buscando o Senhor neste momento O teu sangue nos garante a vitória Envia anjos poderosos Para acampar ao nosso redor E para nos proteger De todo o mal, meu Deus Nos proteja É o que eu peço, Senhor E peço que o Senhor dê um são de poder E que mentes estejam abertas E que todos hoje Porque hoje, meu Deus É o dia de cada um possuir a palavra profética Para o ano novo Então que a pessoa pegue com fé Porque tudo é a fé, meu Deus Tudo é fé Tudo é fé, Senhor É pela fé O justo vai viver pela fé Pela fé viverá Então eu peço que cada um tenha espírito Para pegar a palavra E sair daqui transbordando e dizendo Meu Deus, se esse ano foi bom 2015 vai ser melhor E se eu fracassei Porque abandonei as coisas espirituais deste ano Agora em 2015 Tudo vai ser diferente na minha vida Que essa pessoa, meu Deus Que essa pessoa já esteja se comprometendo Desde já Desde a hora que ela entrou por aquela porta E viu esse banner Que ela já, meu Deus Tenha possuído no espírito dela A palavra, meu Deus Que vai dominar e dirigir a nossa vida Durante o próximo ano todo, Senhor Muito obrigada por tudo Nós te amamos por tudo E te glorificamos Especialmente pela salvação E a oportunidade De estarmos aqui hoje, Senhor Obrigada, Deus Amém Amém E amém Amém Amém, amém Graças a Deus Você se sente abençoado por estar aqui? Amém Então diga Eu bebo do espírito Da palavra profética Para 2014 Eis Que farei Uma coisa nova E ela já está surgindo Em nome de Jesus Diga essa palavra Permanece No meu coração Permanecerá Eternamente Na minha vida Sempre Eu vou deixar as coisas do passado E vou viver coisas novas em Deus Bom, durante todo esse ano Você aprendeu sobre isso Para viver o novo Tem que tirar o velho Esqueçam o que se foi Não vivam de passado Eis que farei Uma coisa nova A verdade é que esta palavra Deve ser vivida Todos os dias por nós Porque todo dia O diabo vai trabalhar Alguma coisa Para Ferir seu coração Abater a sua alma Te deixar rancoroso Amargurado Fechado Para a vida E cabe a você Todos os dias Enterrar os mortos E dar início A uma Um novo dia A sua vida Zerar Porque tudo que a gente Leva De um dia Para o outro Não acrescenta A Bíblia diz Que basta cada dia O seu mal Então O que aconteceu Ontem Não cabe trazer Para hoje É o dia Que se chama hoje Que eu tenho Para viver Diz a Bíblia Então Não tenho ontem E não tenho amanhã Você tem que lembrar Isso sempre Isso é um conselho Sábio E importantíssimo Para quem Quer andar em vitória Sentem-se por gentileza Por favor Muito bem Vocês já viram Aqui 2015 Ano De Deus Torná-lo Grande e forte Então Aqui Na linguagem De hoje E eu vou Ler nas duas Diz assim Vinte e nove Vou começar Do dez Então ali em frente De todo o povo O rei Davi Louvou a Deus O senhor Ele disse Ó senhor Deus do nosso Antepassado Jacó Bendito Sejas Para sempre Tu és Grande Poderoso Glorioso Esplêndido E majestoso Tudo Que existe No céu E na terra Pertence A ti Tu és O rei O supremo Governador De tudo Toda riqueza E prosperidade Vem de ti Tu governas Todas as coisas Com teu poder E a tua força E vamos juntos E podes Tornar grande E forte Qualquer Pessoa E sabe por que Ele disse Qualquer Pessoa Porque A bíblia Diz O senhor Diz Davi Eu vou ler Eu vou pegar ainda Primeira crônica Dezessete Sete Que nós vamos Ler juntos Eu vou pegar Da Almeida Corrigida Diga comigo Agora pois Assim dirás A meu servo A Davi Assim diz o senhor Dos exércitos Eu te tirei Do curral De detrás Das ovelhas Para que fosses Chefe Do meu povo De Israel Ele não tirou Nem da frente Ele não estava Nem na frente Estava atrás Das ovelhas Naquele momento Da vida Dele As ovelhas Eram mais Importantes O pai Dava mais Importância As ovelhas Do que ele Então de onde é De onde que O Davi Foi tirado Diga do curral Do curral Do curral De detrás Das ovelhas E se tornou Um dos maiores Reis E um dos Maiores generais Que já pisou Nessa terra Sendo que Ele Não Fazia parte Do exército De Israel E Nunca tinha Usado Uma espada Então Isso é muito Forte Porque Desde o começo Desse ano Deus vem liberando Palavras como essa Inclusive Dando como Exemplo O Moisés Que olha o passado Dele Fugitivo Assassino Morador Do deserto Um beduíno Não tinha Experiência Nenhuma Em liderança Nenhuma A verdade É que ele foi sendo Ele foi colocado À frente De algo Muito difícil De um desafio E ele foi sendo Preparado Na lida Mesmo No dia a dia E ele abraçou Aquilo No início Com muito temor Porque era Algo que Ele tinha Ele tinha Consciência Que ele não tinha Capacidade Mas quando Uma pessoa Se abre Para as coisas De Deus Ela vai sendo Capacitada Por Deus Até porque Eu posso lembrar Que Deus Escolheu O Senhor Jesus Um pescador Sem cultura Nenhuma Para dar início A sua igreja E aquele Que tirou A igreja Ou seja Levou a palavra Para o mundo Era O maior Perseguidor Da igreja Aquele Que era Totalmente Contra O cristianismo Então é interessante Deus Deus pegou Ele pega Pessoas Em situações Assim Inusitadas Pessoas Que a gente olha E diz Eu não escolheria Essa pessoa Não Essa pessoa Eu não escolheria Possivelmente Isso Aliás Isso é certo Os doze discípulos Se hoje É Fossem Buscar Entrar Em alguma Empresa Aí De De importância E tal Eles seriam Reprovados De cara De cara Eles não Passariam E foram Essas pessoas Que o senhor Pegou E essas Pessoas Foram Treinadas Por ele E por Intermédio Dessas pessoas Que o evangelho Chegou até aqui Até nós Porque foram Elas Que deram Continuidade E contagiaram Outras pessoas Até chegar aqui Então Então como eu disse Outro dia Se Deus Vai usar Uma pessoa Ou não Isso Independe De dons E talentos Mas O quanto Ela Realmente Está Aberta Para chegar Onde Deus Quer Em absorver O fruto Espírito E Evidenciar O fruto Espírito É fundamental Ou seja Uma mudança Total De caráter Total Maturidade Você quer Chegar lá É isso aí Determinação Um comportamento Que agrada a Deus Atitude No coração Quero que você Se lembre disso E não se esqueça Diga atitude No coração Tem que ter Atitude No coração Que agrada A Deus Então O senhor Pegou O beduíno Morador Do deserto E fez dele A maior liderança De todos os tempos Estudada Até hoje Usada Em grandes Empresas E ele não tinha Experiência Nenhuma Em liderança E Deus o tornou Grande e forte E reverenciado Um sujeito Que O senhor É Teve Tanto cuidado E respeito Que Escondeu O corpo dele Para que o mal Não tivesse poder E pegar Jefité Ó Ó Ó Ó História Dele Fruto De prostituição Foi Gerado Na prostituição A mãe dele Era prostituta Fruto De prostituição Jefité Mas é isso Que eu falo Você pode ter Tido um Pior começo Do mundo Mas quando você Decide Decide Curar o destino Mudar mesmo A sua sorte Através de escolhas Que é o que eu falei Outro dia Por que Demônios Atuaram Na vida Dos nossos Antepassados E tem Atuado Na vida De tantos Dos nossos Familiares Por que Portas Foram Abertas Para o mal Entrar Então Algumas Pessoas Elas Atribuem Uma vida Sem vitórias É isso É uma maldição É o demônio Da família Que atua Não Esse demônio Pode ter atuado Em todo mundo Mas ele não tem Que atuar na minha vida Eu posso fechar Essa entrada Eu posso fechar E dizer Não na minha vida Você não vai ter poder Então Tudo na vida É decisão O Jefté Foi Gerado Em prostituição Foi rejeitado Pela família Mas havia Uma determinação E uma fé Dentro dele Que nada Disso Teve o poder De impedir Esse homem De se tornar O juiz De Israel Ele era Um guerreiro Aliás O maior Guerreiro Da época Por que? Se ele não tinha Condições Para isso Porque ele decidiu Ele era esforçado Ele continuou Temendo a Deus Tantos outros Tiveram a mesma Oportunidade Que ele Aliás Talvez Muito mais Condições Porque Quando olhavam Para o Jefté Esse é o filho Da prostituta E ele Curou o destino Dele E ele Foi o cabeça De Israel E venceu Uma guerra Que dava medo Em todo mundo Deus o tornou Grande e forte E no momento Ele só era o filho Da prostituta E expulso Da família Sem direito a nada E o José Como é que um Escravo presidiário Se torna Governador Do Egito Fidelidade Com Deus Esperar Deus deu Colocou Ele teve Sonhos De grandeza Mesmo Coisa grande E de repente A vida dele Descambou Para um buraco Para um poço Ele foi jogado Num poço 14 anos Meu Deus Todo dia Ali Naquela condição Difícil Escravo Depois Mais uma vez Sofreu a injustiça Foi caluniado Ele merecia Aquela calúnia Não, ele não merecia Muito pelo contrário Ele evitava Está perto Daquela mulher Que o assediava Mas aquilo Voltou contra ele Aparentemente E ele foi Parado numa prisão É para a pessoa Desanimar E achar Que é o fim Mas você vê o que é A perseverança O continuismo Aquela confiança Não Não Eu não sei De que maneira Mas alguma coisa Vai acontecer Na minha vida Deus não me deu Esses sonhos A toa Por acaso Para não acontecer Não vai acontecer Sim Eu creio que quando Alguma coisa Vinha para desanimá-lo Ele estava lá Não, isso vai acontecer E aquilo fazia Perseverar E ele continuou Obedecendo a Deus Sendo íntegro Não pecou contra Deus Não falhou contra Deus Não desistiu da fé E Deus cria meios Por isso que você não pode olhar Para as suas condições Para isso Ah, olha a minha Olha quem eu sou Acha que Deus Como? A mesma coisa Imagina ele estrangeiro Escravo Depois presidiário Estava no calabouço Quando ele foi tirado Para ir até o faraó Ele foi tirado de lá A Bíblia diz que inclusive Tiveram que Ele foi tomar banho Barbear Ele estava barbudo Cortar o cabelo Se arrumar Para ir à presença do faraó Então você imagina A aparência judiada Escravo Trabalhando duro Agora numa prisão Mas chegou o dia Em função da perseverança O ano Dele ser honrado Dele colher Aqueles anos De perseverança De fidelidade De integridade Deus o tornou Grande e forte E o Davi Como é que começou A mudança Da vida dele Enfrentando Um grande problema Que ninguém tinha Coragem de enfrentar Então você vê Que preparo Tinha os três irmãos dele Que eram do exército Soldados do exército De Israel Você vê que prepara Eu estou dizendo Que você não tem Que se preparar Mas nada Muito pelo contrário Nós não podemos Jamais Parar no tempo Jamais Mas eu estou dizendo Mas eu estou dizendo Que pessoas Que só dependem Disso Elas não saem Do lugar O que nós precisamos De muito mais Deus Não nos honra Por esse Porque eu sou a pessoa Mais bem Preparada E tal Se fosse assim Ele não teria escolhido Essas pessoas Que a parede Não tinha preparo Nenhum O Paulo Por exemplo Ele era muito Preparado Ele era culto Estudado E um judeu Fervoroso Em relação As leis Mas zero De cristianismo Ele não entendia Nada Ele não entendia Nada Das coisas Do senhor Ele entendia Das regras Da religião Ele era um defensor Daquilo que Ele acreditava Mas tudo voltado Para regras Religião E etc Ele não sabia Nada Ele não tinha Revelação De Deus Nenhuma Né? Com tantas pessoas E com tantas pessoas Ali em Israel Um exército Grande Ninguém Teve coragem De enfrentar O Golias Os três Irmãos Do Davi Eram preparados Soldados Para ser soldado Do exército De Israel Passava-se Por todo Treinamento Mas o que Que adianta Tanto treinamento Tanto preparo Sem fé Sem determinação Ou sadia Na vida Covardia Cadê que Algum deles Teve peito Para enfrentar Golias 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 O espírito Que estava Neles Era o mesmo De Saul Que estava Escondido Então Aquela oportunidade O Golias Foi uma oportunidade Para todos Os homens Da nação E só Largou aquelas Não ganham Não ganham notoriedade Na vida Uma oportunidade Uma coisa Que ela queria Tanto Mas ela Foge Tudo é difícil Tudo ela Ela quer Mas ela Foge Porque para ela É um gigante Ela queria Ela queria Deus Em tantas coisas Que elas querem Vá Vá Eu queria Tanto Aprender tal coisa Vá Mas acontece Que muita gente Como tem uma senhora Eu não esqueci o nome dela Ela passa aqui no altar Ela disse para mim Bispo Eu me matriculei na faculdade Eu vou começar o ano que vem Cadê ela Será que eu vejo ela aqui Que eu não enxergo Eu não sei Onde é que ela está Cadê a senhora Que passa aqui Fala para mim Que matriculou na faculdade Vai começar esse ano Eu não estou enxergando Imagina que eu vou enxergar daqui Eu estou uma beleza As vistas Aquela senhora Que é a mãe Daquele menino alto Que passa aqui E ela fala sempre Olha lá ela Olha lá ela Levanta a mão Ela falou isso para mim Eu fiquei Fique em pé Só para eles verem A senhora Ela disse para mim Que era o sonho dela E que a palavra entrou E ela se matriculou na faculdade E que esse ano Ela vai começar Olha lá ela Isso Amém Amém Eu fiquei Maravilhada Porque Ela quer mais E ela não vai ficar frustrada Se sentindo frustrada Eu quero mais Então São pessoas que enfrentam As coisas Que não fogem Dos seus gigantes Certamente é um gigante Chegar lá Ou esse ano E entrar na faculdade Com tantos Jovens São tantas situações Que tem que enfrentar Mas a pessoa decide Eu vou enfrentar Eu vou enfrentar É isso que eu vou fazer Davi estava no curral E eu vou continuar lendo isso aqui Ele foi tirado do curral Foi de lá que ele foi tirado De trás das ovelhas E Deus o tornou grande e forte No 14 Diz assim Ó Eu estou pegando agora Na NVI Porque eu gosto De pegar a parte Que vai fazer você entender Exatamente o que eu quero O espírito Da palavra Mas quem sou eu? Diga comigo Mas quem sou eu? E quem é o meu povo? Para que pudéssemos Contribuir Tão generosamente Como fizemos Quem sou eu? Eu estava no curral Uns anos atrás Quem diria Que eu chegaria No ponto de ser O maior ofertante Do templo do Senhor Porque aqui Ele estava falando Sobre a construção Do templo E ele Foi o maior ofertante Da construção Daquele templo E aquilo não foi Dinheiro do governo Dinheiro de patrimônio Pessoal Que Deus foi E abençoando A vida dele E ele Generosamente Estava Colocando Diante do Senhor Quem diria Que o sujeito Que foi tirado Do curralde De trás Das ovelhas Estaria na condição De maior ofertante Da construção Do templo Ele estava Ele estava dizendo Isso Quem diria Quem diria Se me dissessem Que eu chegaria A esse nível A esse ponto Eu não acreditaria E ele continua Tudo vem de ti E nós apenas Te damos O que vem Das tuas mãos Diante de ti Somos estrangeiros E forasteiros E forasteiros Como os nossos Antepassados Os nossos dias Na terra São como uma sombra Sem esperança Ó Senhor Nosso Deus Toda essa riqueza Que ofertamos Para construir um templo Em honra É o teu santo nome Vem das tuas mãos Foi o Senhor Que nos deu Sabe por que Deus colocou Nas mãos dele? Porque ele foi Um homem fiel Desde o começo E nunca fugiu Dos desafios Ele sempre Enfrentou Com coragem E Deus tem prazer Em exaltar Pessoas Fieis E corajosas Gente Que está disposto A fazer O que é preciso O que é necessário Para agradar a Deus E chegar lá Sei Ó meu Deus Que sonda o coração E que te agradas Com a integridade Tudo que dei Foi espontaneamente Quer dizer Ninguém forçou nada Eu tinha o prazer Em fazer isso E com integridade De coração Eu não fiz isso Querendo nada Em troca Não Senhor Foi vontade De agradar o Senhor E reconhecendo Que tudo veio Das tuas mãos Porque se não fosse o Senhor Eu não teria Se não fosse o Senhor Eu jamais chegaria Nessa condição De ser o maior Ofertante Do templo Do Senhor E agora Vi com alegria Com tanta disposição Teu povo Sabe por quê? Porque ele foi o exemplo Ele foi a boa influência Para o povo E quando uma pessoa É uma boa influência Quando você Se torna uma boa influência Você contagia Toda a família As pessoas estão ao teu redor Todo mundo vai querer fazer O que você está fazendo Porque as pessoas Veem o resultado E agora Vi com alegria Com tanta disposição Teu povo Que aqui está E tem contribuído Ó Senhor Deus Dos nossos antepassados Abraão Isaac E Joel Conserva para sempre Esse desejo No meu No coração Do teu povo E mantém o coração Deles leal a ti E ó E dá o meu filho Salomão Coração íntegro Para obedecer Os teus mandamentos Os teus preceitos Os teus decretos Afim de construir Este templo Para o qual Eu fiz os preparativos Necessários Então Davi disse A toda assembleia Louvem o Senhor O seu Deus E todos eles louvaram O Senhor O Deus Dos seus antepassados Inclinando-se Prostrando-se Diante do Senhor E diante do Rei Ali estava um homem Experimentado Um homem fiel Um homem que um dia Foi tirado Do curralde De trás das ovelhas E porque ele enfrentou Enfrentou Golias Enfrentou o massacre A perseguição Do Saúl Enfrentou O desdém Da família Enfrentou As dificuldades E os problemas Que cruzaram o caminho dele Ele enfrentou Inclusive Quando ele pecou Contra o Senhor Ele enfrentou A morte Ele enfrentou Aquele peso Que veio sobre ele Aquela colheita E não recuou Em nenhuma Das situações Deus pode tornar Grande e forte Qualquer pessoa E você pode crer Você pode perseverar Porque se você crer E perseverar Você pode ter certeza Deus vai poder Confiar Nas suas mãos Mas lembre-se Que ninguém Vai ser grande E forte Aqui fora Se não for Grande e forte Dentro Mas Ninguém Nenhuma pessoa Vai ser grande E forte Aqui fora Se não for Grande e forte Dentro E com o entendimento De que qualquer Coisa Aqui Venha possuir Aqui fora Ou todas As coisas Vem de Deus E para as mãos Dele tem que voltar Pessoas que não tem Como objetivo E não tem fé Para se tornar O maior Ofertante Do templo Do Senhor Como foi com Davi Não tem porque Deus confiar Coisas grandes Nas mãos Dessas pessoas Você tem fé Para se tornar O maior ofertante O maior dizimiste Ofertante Da casa Do Senhor Quem tem fé Para se tornar O maior dizimiste Ofertante Da casa Do Senhor Só esses Então na vida Daquele Que realmente Tem Essa fé Que vai viver Coisas Tão surpreendentes Em Deus Vai vencer Todos os golias Que cruzarem o caminho E o objetivo Maior sempre Vai ser honrar A Deus Em todas as coisas Com a vida E com tudo Que Deus Colocar Nas suas mãos Se você honrar Com a sua vida E com tudo Tudo que Deus Colocar Nas suas mãos Você decidir Honrar a Deus Deus vai te honrar Cada vez mais E quanto mais você Honrar a Deus Deus vai te honrar Cada vez mais E quanto mais você Honrar a Deus Mais Deus vai te honrar E assim Como tem pessoas Hoje Dentro do Ministério Mudança De Vida Que estão nessa condição De maior De Na condição De dizimar E ofertar Realmente Com expressão Mas um dia Também estiveram No curral E lá no curral Começaram a dar Os primeiros Passos de fé Porque o Davi Foi tirado Do curral E ele foi tirado De lá Porque lá Ele já estava Dando passos De fé Fos fiel No pouco No muito Te colocarei Pessoas Que não dão Passos de fé Ainda quando Estão no curral Não tem como Deus colocá-las A frente Do seu povo Ou seja Como soberano De Israel Primeiro Você Lá onde você Está No curral Ou na condição Do filho Da prostituta Desprezado Ou ainda Lá no deserto Ou ainda No calabouço Você tem Que continuar Ali Ali Você tem Que temer A Deus E fazer De Deus A coisa Mais importante Da sua vida E ofertar A Deus Com a sua vida E com tudo Que vem Em suas mãos Pessoas Pessoas Que estão Dispostas A isso Deus Vai Erguer Grandemente Pessoas Que tem Dentro Do coração Que está Aqui O Davi Alegria Integridade Em poder Dizer Eu sou Uma ofertante Do templo Do senhor Mas quem Diria Que o sujeito Que foi tirado Do curral Chegaria A esse ponto E para fechar Essa palavra Aqui De Ezequiel Ezequiel 17 24 Isso aqui Eu vou ler Na NVI Na linguagem De hoje É muito forte E você vai pegar Para a sua vida Vou ler primeiro Na NVI Todas as árvores Do campo E árvore Quer dizer Pessoas Eu Você Então Todas as árvores Do campo Saberão Que eu Senhor Ezequiel 17 24 Faço Cair A árvore Alta E faço Crescer Bem alto A árvore Baixa Eu Resseco A árvore Verde E faço Florescer A árvore Seca Eu Senhor Falei E farei Agora na Linguagem De hoje Todas as Árvores Do campo Ficarão Sabendo Que eu Senhor Eu derrubo As árvores Altas Sabe Não Usa O Que Tem Para Glória De Deus Esses Não Vão Permanecer E Faço As Árvores Pequenas Fala As Árvores Pequenas Crescerem Crescerem Então Toda Árvore Pequena E Essa Árvore Pequena Que a Bíblia Está Falando Aqui São Aqueles Que Hoje São Pequenos Mas Que Tem Investido Em Deus Com A Vida E Com Tudo Que Deus Tem Colocado Nas mãos Você Que É Pequeno Hoje Continue Nessa Fé Porque Deus Vai Torná-lo Grande Deus Vai Te Fazer Crescer Hoje Você É Pequeno Preste Atenção No Que Estou Dizendo Hoje No Dia 31 Porque No Dia 31 2015 Aqueles Que Perseverarem Estarão Dizendo Isso Em 2014 Eu Ainda Estava Pequeno Mas Deus Me Fez Crescer Bem Alto Porque Isso Vai Acontecer A Árvore Baixa Vai Crescer A Árvore Pequena Deus Vai Fazer Crescer Eu Seco As Árvores Verdes Tem Muita Árvore Que Ainda Está Verde Mas Ela Não Usa O Que Ela Tem Para Glorificar Deus A Vida Dela O Tempo Dela O Dinheiro Dela Nada É Deus Deus Vai Você Hoje Pode Estar Na Condição Está Aqui E Faço Com Que As Árvores Secas Hoje Você Está Seco Ainda Tem Muita Coisa Na Tua Vida Seca Muita Dificuldade Muita Situação Difícil Mas O Senhor Disse E Faço Com Que As Árvores Secas Fiquem Verdes De Novo Vamos Juntos Eu Senhor Falei E Eu Cumprirei O Que O que Está Aqui Anota Aí Faz Um Grifo Aí Essa Palavra E Você Vai Profetizar Ela Na Sua Vida Você Hoje A Árvore Baixa Deus Vai Te Fazer Crescer Bem Alto É A Pequena Você Vai Crescer Você É A Seca Você Vai Se Tornar Verdinha Verdinha E A Alta Vai Cair E A Verde Vai Secar Porque A Alta E A Verde Não Quer Nada Com Deus Não Glorifica O Nome Do Senhor Mas Você A Pé Com Seu Carrinho Mais Difícil Mas As Vezes Parando Como Eu disse No Jejum Passado A A Menina Passou Aqui No Altar Estava Com A pressão Baixa No Jejum O Carro Quebrou Não Sei Aonde Mas Ela Estava Aqui No Jejum E Chegou Aqui Com A pressão Baixa Porque O Eu fui De Bicicleta Eu fui De Ônibus Eu fui Com Carro Quebrado Eu fiquei Vindo da Igreja O carro Quebrou E Não Tinha Como Embora E Não Tinha O que Fazer Muitas Situações Eu Tive Que Viver Até Eu Chegar Num Ponto Não Foi Da Noite Para o Dia Foi Muita Dificuldade E Sol E Chuva E Dificuldades E Batalha Só Que Chega O Dia Na Perseverança Que A Árvore Quantas Na Época Eram Árvores Verdes E Árvores Altas Que Hoje Eu Nem sei Onde É Que Estão Porque Já Secaram De vez Não Sobrou Nenhum Tronco Nem Raiz E Aqueles Que Perseveraram E Eu sou Uma Delas Perseverei E Tenho Perseverado E Vou Continuar Perseverando Então Essa Palavra Desde Do Dia Que O Senhor Me Deu Ela Entrou E Ela Queimou Meu Coração Porque Eu Disse Ela É Para Mim E Ela É Para Igreja Ela É Para mim Eu Ainda Sua Árvore Baixa Eu Ainda Sua Árvore Seca Para Tudo Que Eu Ainda Quero E Deus Vai Fazer Todos Nós Que Absorbermos Esse Espírito Crescer Bem Alto E Ser Verdinho Ficar Verdinho 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 As Coisas Não Acontecem Com Estalar De Deus Mas Com Perseverança Muita Perseverança E Continuismo E Enfrentando Os Golias E Não Fugindo Dos Golias Porque Cada Golias Que Cruzar O Seu Caminho É Outra Oportunidade De Você Ir Para Um Lugar Mais Alto Eu Derrubo As Árvores Altas E Faço As Pequenas Crescerem Todo Mundo Que É Pequeno Hoje Ah Se Estiver Pegando Essa Palavra E Seu Coração Estiver Queimando E Assim Eu Seco As Árvores Verdes E Faço Com Que As Árvores Secas Fiquem Verdes De Novo Eu Senhor Falei E Eu Cumprirei O Que Eu Prometi Eu Posso Tornar Grande E Forte Qualquer Pessoa Diga Comigo Eu Sou Essa Pessoa Essa Pessoa Sou Eu Em Nome De Jesus Cristo Você Possuiu Essa Palavra Profética Então Eu Quero Que Você Só Curve A Cabeça Nesse Momento E Com A Sua Fé Você Diga Isso Para Deus Deus O Meu Coração Queima Porque Eu Sei Que A Minha Realidade Em 2015 Vai Mudar Completamente Se Eu Já Estou Abençoada Eu Vou Ficar Muito Mais E Se Eu Estou Num Momento De Muita Dificuldade Eu Sei Que A Minha Realidade Vai Mudar Vamos Vamos Deixa O Seu Coração Queimar Ele Tem Que Queimar Você Tem Que Sentir Ele Queimando Agora Ele Batendo Forte Sua Mão Transpira Você Sente Dentro De Você O Seu Espírito Reviver Deus Pode Tornar Grande Forte Qualquer Pessoa Eu Sou Essa Pessoa Em nome De Jesus Diga Com mais Força Eu Sou Essa Pessoa Em nome De Jesus Em nome De Jesus Em nome De Jesus Não Tá Não Tá Bom Não Nós Podemos Ir Muito Mais Alto Ixi Principalmente Na Fé Porque Tudo Isso Depende Da Sua Relação Com Deus Viu Depende Da Nossa Relação Com Deus Quando Nós Temos Um Relacionamento Forte Com Deus Quando Nós Nos Comprometemos Com Deus A Nossa Realidade Muda Deus Deus Tornar Grande Forte Qualquer Qualquer Pessoa Você Você Que Respirar Essa Palavra Transpirar Essa Palavra Absorver Ela De Uma Tal Maneira Que Você Não Tenha Olhos Nem Ouvidos Para Outra Coisa Se Não Para Ela Chegou A Minha Hora É Isso Que Você Tem Que Está Diz Chegou A Minha Vez É O Meu Momento Minha Vida Vai Tomar Um Rumo Muito Diferente Porque Eu Creio E Estou Comprometido Com Essa Palavra Eu Creio Em Nome De Jesus Cristo Em Nome De Jesus Aí Mesmo Você Está Com Seu Propósito No Seu Coração Diga Agora Que Tudo Que Você Projetou Aqui Para o Propósito Da Mudança Você Tem Certeza Que Você Sai Mais Do Que Abençoado E Que Você Agradece Agora Ao Senhor Porque Ele Fez Demais Ainda Que Alguma Coisa Para Você Não Tenha Sido Materializado Tenha Certeza Tenha Certeza Que Você Vai Colher Cada Lágrima Em Resposta Você Vai Ter De Cada Dia Que Você Sacrificou Na Presença Do Senhor Então Pode Agradecer Porque Tenha Certeza Deus Fez Muito Fez Tudo E Fez Muito Por Você Porque A Resposta Ele Já Te Deu Eu Agradeço Por Todas As Respostas Senhor Eu Agradeço Pelos milagres Do teu povo Eu Agradeço Por Esses 31 Dias De Clamores Eu Agradeço O Senhor Por Tudo Meu Deus Em Em Nome De Jesus Cristo Em Nome De Jesus Amém Amém E Amém Graças A Deus Amém Diga Eu Bebo Da Palavra Profética Do Espírito Eu Pego Agora Em Nome De Jesus Cristo Para 2015 Deus Pode Tornar Grande Forte Qualquer Pessoa Diga Eu Sou Essa Pessoa Em Nome De Jesus Cristo Em Nome De Jesus Deus É Poderoso Para Fazer Infinitamente Mais Não Há Limite Para Deus Agir Na Sua Vida Basta Uma Palavra Dele E As Coisas Mudam Completamente O Impossível Vai Acontecer Hoje Deus Está Dizendo Novamente O Impossível Vai Acontecer Na Sua Se Você Desenvolver Um Coração Puro Pessoa Sincera Pessoa Sincera São Poderosas Diga Comigo Pessoas Sinceras São Poderosas Seja lá o que for Seja um chefe problemático Seja uma acusação Uma perseguição Seja um sentimento Seja um medo de alguma coisa Seja um passado Seja um passado Uma dívida Problema judicial Eu não sei Deus está dizendo a você Em frente Que eu vou te dar Vida Mas na vida Daquele Em que Jesus Está Na festa Em que Jesus Está O melhor Vinho Sempre Vem No final Seja um Amém. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Amém. Prepare o seu coração, prepare a sua fé. Dia 25 de janeiro, início do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2015, ano de Deus, torná-lo grande e forte. O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé com a Santa Ceia do Senhor. Entre em 2015 determinado a projetar e lutar pelos seus sonhos. Venha conquistar, viver seus sonhos e ter seus desejos materializados. Envolva-se com o seu projeto. Semeie sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Deus pode tudo. Se perseverar, você chegará onde nem sequer imaginou. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2015, ano de Deus, torná-lo grande e forte. Feliz 2015!